Olá pessoal, tudo bom? Eu já adianto a vocês que estou, como vocês podem sentir, com uma gripe brava. Então, provavelmente vou ter alguns ataques de tosse, vou eventualmente espirrar. A voz não tá legal. E o nariz vai incomodar. Então, feitos os devidos alertas, vamos começar o vídeo. Esse vídeo, na verdade, sobre esse tema, que é a fake news, eu gravei semana passada, quando eu ainda não estava gripado, mas eu achei que eu tinha carregado um pouco nas tintas. Então, eu acabei optando pela primeira vez no canal, eu acabei optando por não subir um vídeo que eu já tinha gravado. Então, eu estou regravando o vídeo. Então, obviamente, o tema não é tão atual, porque o que eu vou dizer aqui ocorreu semana passada. Então, provavelmente é uma coisa que vocês já ouviram, já viram, talvez. Mas, eu quero que fique registrado. E como é um tema que vai acontecer muitas vezes, então ele nunca fica datado. Então, eu vou falar sobre ele novamente. Talvez agora um pouco menos, de forma um pouco menos incisiva. E eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo, para comentar as últimas novidades do nosso Brasil. Se eu tiver estômago para isso. Então, sobre fake news. Eu tinha começado o vídeo anterior, o vídeo que eu não subi, com uma brincadeira. Tanto é que no título tem exatamente essa frase. Vocês devem lembrar, na coletiva de imprensa do Donald Trump, quando ele ganhou as eleições. Ele fez a conferência de imprensa e quando o repórter da CNN quis fazer uma pergunta para ele. Ele apontou para o cara e falou. You are fake news. Você é fake news. Você é notícia falsa. E deu todo um bate-boca danado e tal. Porque a CNN, naquela época, tinha acusado um dos advogados do Donald Trump de ter ido à Rússia. Numa reunião secreta com dirigentes russos e tudo mais. E depois o Donald Trump apresentou o passaporte desse advogado. Que comprova que ele não esteve na Rússia, não saiu dos Estados Unidos naquela época. Ou seja, a imprensa, essa grande imprensa, ela continua sempre... Aqui no Brasil a gente já conhece, já sabe como é que é. A grande imprensa brasileira, ela está sempre passando para vocês notícias falsas, sempre enganando. Ela está sempre a serviço de alguma agenda, de alguma agenda política. Ela vai para o lado que interessa ao dono da emissora, evidentemente. Ou a quem controla a emissora, que às vezes não é nem o dono. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Toda a imprensa, as TVs, pelo menos as TVs, a imprensa toda não. O rádio, por exemplo, não. Agora, todas as grandes empresas de televisão, os grandes grupos de televisão, estão nas mãos do Partido Democrata. Estão nas mãos de militantes do Partido Democrata. Então, eles vão ficar, durante os quatro anos que o Trump estiver lá, eles vão ficar criando notícia falsa uma atrás da outra. Já fizeram isso durante a última campanha, e não deu certo, porque ele acabou ganhando. Mas fizeram uma campanha, assim, nojenta, né, contra ele. E agora, semana passada, quando eu gravei esse vídeo, que eu não subi, apareceu uma gravação de um supervisor de produção da CNN declarando que realmente não tem nada de essas matérias que eles ficam divulgando, que o Trump tem ligações com a Rússia, que o Trump tem ligações com o Putin, com a 7 a 4, dizendo que aquilo não é tudo mentira. Aquilo não é tudo mentira. O CEO, que é o tal do Jerry Zucker, o CEO, que seria o presidente da CNN, mandando fazer. Não, a gente quer que faça esse tipo de notícia, porque é o que vende, é o que dá audiência. Ou seja, não importa. A notícia, ela não tem que passar para as pessoas o que é verdade, o que é mentira. Ela não tem que noticiar para as pessoas, ela não tem que informar as pessoas. O que ela tem que dizer para as pessoas é aquilo que vende anúncios, aquilo que dá dinheiro para a emissora. Isso não é imprensa, né? Eu não sei que nome tem isso. Na verdade, eu sei que nome tem isso, mas eu não vou dizer que nome tem isso. Então, fui desmascarado agora. Uma hora a casa cai, né? Ninguém... Como é que é aquela velha história? Aquele ditado popular antigo? Você pode enganar uma pessoa durante muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas durante pouco tempo. Mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo. Então, caiu a casinha da CNN. O cara foi pego nessa conversa. Obviamente, ele e mais dois caras da CNN, depois tiveram que pedir demissão. Mas agora o estrago já está feito. Agora já caiu no domínio público que a CNN não vende notícias para você. Ela vende mentiras para você. Ela fabrica notícias falsas para enganar você e ganhar dinheiro com isso. Simplesmente isso. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns vídeos que falam sobre isso. De novo, eu vou falar para vocês. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes. E tem gente que me acha chato por causa disso. E já teve gente que reclamou porque eu falo disso. Então, eu vou falar de novo com a maior educação possível. Deixa eu só limpar o nariz que está me incomodando um pouco. Então, eu vou falar novamente. Se vocês querem saber o que ocorre, o que acontece no mundo, vocês têm que aprender pelo menos o inglês. Pelo menos o inglês. Senão, vocês não vão saber o que acontece pelo mundo. Porque tudo que sai na imprensa brasileira é cópia do que sai na grande imprensa dos outros países. Ou seja, é a mesma coisa. O que você vai ver na Globo News aqui no Brasil, o que você vai ver na Band News, nas TVs abertas, assim, eles pegam a matéria da grande imprensa dos Estados Unidos e postam aqui. É mentiu lá, vem aqui, mente para você e você vai cair igual um idiota. Então, não tem outro jeito. Se você quer saber o que acontece no mundo e não quer ser enganado, e não quer ser feito de trouxa, você tem que saber, no mínimo, inglês. No mínimo, isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, isso que eu comentei dessa gravação que foi feita. Existem dois canais do YouTube que fazem traduções de pequenos trechos de vídeos americanos. Um deles é o Tradutores da Direita e o outro é Embaixadas da Resistência. Os links estão linkados aqui embaixo na descrição. E vou deixar depois uma relação enorme dos mesmos vídeos em inglês, porque aí são os vídeos completos. O que esse pessoal faz da Embaixada da Resistência do Tradutor da Direita é muito legal. Só que, assim, eles pegam um vídeo... Desculpa. Enfim. Eles pegam um vídeo de uma hora, de cinquenta minutos, de duas horas, e eles cortam um trecho de cinco minutos, dez minutos, e legendam aquele trecho, porque eles não têm também disponibilidade para legendar o vídeo inteiro. Então, os vídeos que vocês vão pegar legendados, desse link que eu vou deixar, são trechos. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, também está na descrição, só que está em inglês, porque não está legendado. Porque para legendar um negócio de duas horas, de uma hora, leva muito tempo, dá muito trabalho. Então, assim, existe... Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, assistam os que estão em português. Depois vocês vão ver os que estão em inglês, se vocês tiverem interesse nisso. Agora, de novo, reafirmando. Para saber o que se passa no mundo, no mundo, pelo menos o inglês. Tá bom? Tá feia a coisa. Mas o vídeo não tem edição. Então, o que eu tinha para falar sobre fake news é isso. Eu estou... Esse caso ocorreu semana passada. Você vai dizer, ah, isso é notícia velha. É velha. Só que continua. Porque eu... Só se você acessar os vídeos da internet hoje, do YouTube hoje, essas coisas todas, ainda tem repercussão. Porque nos Estados Unidos, isso aí é um escândalo. Aqui no Brasil, talvez nem chegue. Na grande mídia, talvez nem apareça. Mas nos Estados Unidos, é grave. quando uma grande empresa como a CNN é pega, confessando que está criando notícia falsa para ganhar dinheiro e fazer os seus ouvintes de idiotas. Então é grave. Extremamente grave. Por fim, a gente teve agora, nesta semana, a notícia de que o Aécio não só não foi preso, como já voltou para o Senado, já fez um discurso, aquele discurso a la Lula. Eu sou uma vítima, coitadinho de mim, eu sou pobrezinho, eu não tenho dinheiro, eu ia vender um apartamento para pagar as custas do advogado, coitado de mim, eu não fiz dinheiro na política. De novo eu vou dizer, quando você tem um sistema em que todos os membros do STF são indicados pelos presidentes, são indicados por presidentes, todos eles, e são eles, em última análise, as pessoas que vão julgar os presidentes. Quando você tem o procurador-geral da república, que também é indicado pelo presidente, e é o cara indicado para abrir o processo contra o presidente. Então, quando você tinha o problema com a Dilma, o Janot não se mexia. Por que ele não se mexia? Porque ele foi indicado pela Dilma, então não interessa ele se mexer. Está certo? Aí o que aconteceu? O processo foi via Congresso, para tirar a Dilma. Aí conseguiram tirar a Dilma. Agora, no caso do Temer, o Janot não é amigo do Temer, porque ele foi indicado pela Dilma. Então, aí ele apresenta a denúncia para tirar o Temer. Por quê? Porque ele foi indicado pela Dilma. Agora, acabou o mandato dele. Agora, quem foi indicada foi uma moça, Dodge, então não sei o que é Dodge, que foi indicada pelo Temer. Evidentemente que quem indica indica é alguém do seu grupo. Basta vocês verem. A Lava Jato estava indo maravilhosamente bem. O Gilmar Mendes era assim. Ele tinha a foto do Sérgio Moro aqui, no coração dele. Estava assim. Só faltava ele escrever Moro na testa e sair na rua. Bastou a Lava Jato. sair do grupinho do PT e começar a pegar PSDB e PMDB. O que é? O que é da turma dos amigos do Gilmar Mendes? Opa! Mudou o comportamento dele completamente. Não, o que é isso? Está indo longe demais. Para, não pode. Vamos parar. O que é isso? Não pode? Sim, não pode. Não, não pode. Então está extrapolando. Está indo muito além do que deveria. Por quê? Porque o Gilmar Mendes foi colocado lá pelo Fernando Henrique. É do que ele é amigo do Temer. Então assim, enquanto você está pegando os petistas, ele não está ligando. E a mesma coisa ali. Dos 12 ministros que tem lá, tem um indicado pelo Collor, um pelo Sarney, um pelo Fernando Henrique, um pelo Temer agora, e os outros seis, os outros oito, são indicados pelo PT, Lula e Dilma. Então assim, hoje em dia, a Lava Jato pegou todo mundo. Ela pegou PT, pegou PSDB, pegou PMDB, pegou PP, pegou todo mundo, dos grandes. E pegou todos os caciques. Então, o que é que eles estão fazendo hoje? E assim, todos que foram envolvidos são os caras que indicaram os ministros do STF também. E todos eles são maioria da Câmara, os seus partidos que estão indicados, se você juntar PT, PMDB, PSDB, PP, eles têm maioria no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Então é o seguinte, nós vamos fazer um esquema nosso aqui, a gente mela a Lava Jato e pronto, ninguém vai punido, não vai ser punido nem PT, nem PMDB, já que nós estamos todos fodidos aqui, nós estamos todos lascados, todos nós estamos envolvidos. Então nós vamos fazer o seguinte, bandido é bandido, mas assim, eles precisam, o senso de preservação é maior do que tudo. Você vai dizer, ah, mas fica ridículo perante a sociedade, se eles derrubarem a Lava Jato, o que a sociedade vai dizer? Bora, eles estão condenados, eles sabem que estão condenados, se eles não quebrarem a Lava Jato, eles vão ser condenados, todos eles. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que derrubar a Lava Jato. É melhor eles saírem com a imagem arranhada, com a imagem manchada, e torcer para que daqui a um tempo o povo esqueça, do que eles saírem presos. Não é melhor para eles? Claro que é melhor para eles. Então, hoje em dia, Temer, Aécio, e Lula, são amigos. Na verdade, sempre foram, eles disputavam, assim, o cargo, uma hora eu, uma hora você e tal, mas sempre fizeram parte da mesma patota. Tanto que estão envolvidos nos mesmos escândalos, nos mesmos escândalos, do Petrolão, e o cacete a quatro. Estão todos juntos. Então é o seguinte, hoje em dia, os três trabalham juntos. Quando era só o PT que estava sendo denunciado na Lava Jato, o PSDB e o PMDB estavam fortíssimos em cima da Lava Jato. Não, a gente tem que apurar até o final. Agora que apareceu um monte de gente também do PSDB e do PMDB, opa, agora não. Vão pegar os nossos. Os nossos não. É aquela história de sempre. Não adianta. Não tem solução. Todo aquele congresso está corrompido, 90% ou mais. Toda a cúpula do judiciário, todos os ministros do STF, são todos corrompidos. Todos eles foram colocados lá por questões políticas. Todos eles devem favores a um ou outro, partido, ou ao PT, ou ao PMDB, ou ao PSDB. Então, é óbvio que eles vão liberar todo mundo. Eles liberaram o Aécio, liberaram a irmã do Aécio, liberaram o Eike, liberaram o José Dirceu. Daqui a pouco liberam também o Odebrecht. Ele vai liberar todo mundo. Então, quer dizer, não tem jeito. Enquanto a gente não fizer a faxina geral, e que tem que tirar toda essa cúpula do STF, e não fizer a faxina geral no congresso, limpar aquele congresso inteirinho, renovar, não tem o que fazer. Então, até as próximas eleições de 2018, não tem nada que se espere desse congresso. Eles vão fazer, eles têm um ano, um ano e meio, para se dedicarem a destruir a Lava Jato, e para fazer o possível, para aprovar em qualquer tipo de medida, para que eles não sejam presos. A única preocupação deles é essa. Não queremos ser presos. Então, como 90% ali está envolvido no processo, bom, dá para aprovar qualquer coisa com 90% de coro, né? Então, é isso. O que sobra para a população? Bom, sentar e chorar, ou chorar em pé mesmo, não tem muito o que fazer. A população vai para a rua? Provavelmente não. A população saiu na rua para o impeachment da Dilma, porque ela quebrou a economia. E a população só se mexe quando dói no fiofózinho dela. O fiofózinho dela é o bolso. A população só vai para a rua quando dói no bolso. De uma certa maneira, a situação econômica não piorou da época que saiu a Dilma para cá. Então, a população não vai para a rua. E se a população não for para a rua, os políticos continuam fazendo as sacanagens que sempre fizeram, porque eles só têm medo do povo na rua. Se o povo não vai para a rua, os militares já disseram que não vão se manifestar. Teve até general dizendo que está tudo funcionando maravilhosamente. As instituições funcionam de maneira maravilhosa. Pois é. O Cunha é denunciado, não foi nem acusado, é denunciado, vai lá o cara do STF, tira ele de dentro da Câmara, arranca o mandato do cara e depois joga o cara na cadeia. O Aécio foi denunciado, afasta, devolve para o negócio. Quer dizer, o Cunha era um cara que naquela época era inimigo do sistema. Por que ele era inimigo do sistema? Porque naquela época, naquela época do Cunha, a presidente era Dilma. Quem dominava o sistema era o PT. O Cunha era inimigo do PT, porque o Cunha abriu o processo de impeachment contra a Dilma. Então, o Cunha tinha que ser jogado no lixo. Agora, o Aécio é amigo do Temer. Agora, quem está no comando é o PMDB. E o PSDB é parceiro do PMDB. O PSDB, se sair do governo, cai o governo Temer, porque o governo Temer não tem sustentação se o PSDB é debandar. E o Aécio é o presidente do PSDB. Então, é óbvio que a manipulação hoje é do PMDB. Então, a gente tem que manipular o STF para absorver o Aécio para que ele volte para o Senado para que o PSDB continue na nossa base de apoio, para que o Temer não seja derrubado. É só isso. Porque se o PSDB caiu, o Temer também vai ser derrubado, vai ser empichado também. E agora, a única preocupação do Temer agora é se manter no mandato até 2018. Ele não quer mais saber se vai governar, se não vai governar, se vai passar reforma, se não vai. Ele quer o projeto dele se manter no governo. Então, se tiver que indocentar alguém, se tiver que comprar o que quer que seja, já está tudo fodido mesmo. Ele já está cheio de denúncias, todo mundo já sabe que ele fez um monte de coisa. Uma mais uma mesmo, que diferença faz? Ele vai tentar sustentar o governo até o final do mandato, até o final do ano que vem. É isso. Nada mais do que isso. Essa é a desgraça chamada Brasil que nós temos aí. Agora, isso não começou hoje. Isso vem de muito tempo. Está só estourando agora. Mas, enfim. É torcer para que não consigam derrubar a Lava Jato. E para torcer que, caso tentem, derrubar, é que o povo se manifeste. Porque se o povo não se manifestar, assim, só por manifestação de Twitter, de Facebook, de rede social, não vai dar certo. Tem que ser nas ruas. Porque se não for nas ruas, não vai rolar. Então, é isso. É o que temos por enquanto, né? Então, é isso aí. Então, uma saudação. E eu espero que no próximo vídeo eu esteja mais apresentável de saúde para falar com vocês. Então, uma saudação e até a próxima. Tchau.